Minha gente dá licença, eu quero chegar cantando, quero chegar com sorriso, não quero... Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha pra gente continuar criando mais conteúdos pra você aqui no canal JNTV. Hoje o nosso bate-papo é com a dupla Divino e Donizete, pra mim uma representação genial da música sertaneja verdadeira. Divino e Donizete, eles são os maiores representantes da nossa música sertaneja, como eu já disse. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Divino e também com o Donizete. Sejam bem-vindos ao nosso canal JNTV, seja bem-vindo a esta entrevista com o Jusenildo. Jusenildo, um grande abraço do Divino e a todo o pessoal da JNTV. Um abraço do Divino. Carinho maior também aqui do Donizete. Se a felicidade é uma questão de jeito, com você a gente encontra o jeito de ser feliz. E é um prazer muito grande participar. Amor, meu velho amor. Música é poesia. E música boa a dupla Divino e Donizete tem. Eu queria falar agora como é que foi, assim, produzido e criado todo aquele cenário do DVD que está no YouTube agora, com músicas lindíssimas, composições do Donizete, com essa viola épica do nosso querido Divino. O DVD está bombando na internet. Como é que foi feito e pensado esse projeto? O projeto do DVD foi algo, assim, bem estudado. Eu contei com o meu irmão com a participação de muita gente importante, com uma produção grande. Eu quero agradecer aqui o Paulo Gomes, que é uma pessoa de muita experiência no ramo, que veio e com todo esforço nós chegamos ao denominador de fazer a nossa história. Foi gravado aqui em São José do Rio Preto, na Chésima Casa Noturna, e foi um sucesso à noite. E marcou muito a minha vida, a vida do Divino, o Juliano César. Porque logo em seguida ele viajou para o Paraná e aquela fatalidade, ele foi embora, caiu no pau. Então eu agradeço, agradeço muito o Brasil de estar apoiando a nossa parte do DVD. E realmente é um sucesso, assim, que nós não esperávamos, não é, Juliano? Ah, não, foi o... nos surpreendeu, né? Surpreendeu muito. Então foi uma produção legal, veio uma equipe grande de Marília, de Londrina. E vivemos aqui a expectativa de três longos dias recebendo visita do Brasil inteiro. E aconteceu isso aí, foi legal demais. E a viola épica, aquela é criação minha, viu? É invenção minha. E vamos fazer a justiça, além da criação sua, que ela não está aqui agora, porque ela está em conserto, não é, Juliano? Sim, não está comigo aqui agora, mas é uma criação minha, Juliano, invenção do Divino. O Divino gosta de estar inventando moda, uns critica, outros a própria, mas eu gosto de inventar. Maravilha. E também um abraço para o Breno Reis, o Marco Viola, que participaram. E a Adriana Farias também, que hoje apresenta a TV Cultura lá, o Viola Minha Viola. Outro dia eu fui surpreendido pelo comentário um tanto quanto indiscreto pelo cantor Sérgio Reis, que eu tenho certa admiração. E a partir daí eu fiquei um pouco um tanto quanto chateado com o comentário que ele fez. um comentário maldoso, né, na hora errada, pelo entrevistador que também não entende nada de jornalismo e muito bem do meio artístico. Divino, você se posicionou a respeito daquele comentário do Sérgio Reis, dizendo que não tem violeiro na atividade, a não ser o Lian, o jovem Lian, que eu tenho certa admiração por ele também, e ele deu entrevista para um senhor lá chamado Regis, né. Esse Regis até participa de alguns programas de televisão, do Raul Gil. Como é que você viu esse comentário de um monstro para mim que era da música, né, apesar que ele não sabe aonde que fica, né, agora, agora ele está na música sertaneja, já pegou carona com vários artistas da música sertaneja de verdade, né. Divino, como é que você viu esse comentário tão infeliz do Sérgio Reis? Bom, falando desse imprevisto que houve aí, tanto o Sérgio Reis como o entrevistador foram infelizes. Porque eu, particularmente, para mim o maior jogador do mundo chama Neymar. Mas eu não posso falar que só existe o Neymar. Tem o Messi, tem o Cristiano Ronaldo e uma infinidade de craques por aí. Eles disseram que só existia o Sérgio Reis, que só tem um violeiro, o Lian. Então, onde eu contestei com ele foi isso aí. Não, não só tem um violeiro, não. O Brasil é um berço de violeiros, de craques, você está entendendo? Então, se ele dissesse que o Lian, para ele, era o melhor violeiro, eu não teria falado nada, teria respeitado, porque não se pode questionar a opinião dos outros. Tem que ser respeitada. Mas ele disse que só tinha um violeiro. Não, não existe, não. A começar de mim. Aqui, tem muitos violeiros por esse Brasil lá fora, que se for falar o nome, nós vamos tomar muito tempo do programa. Então, você, eu gostei da sua pergunta, eu gostei do que você falou. Quando alguém vai entrevistar alguém, tem que saber do tema que ele vai falar. Porque você não pode entrevistar alguém e o que eu falar valer. Porque se ele te fosse... Não, Sérgio, existe muitos violeiros, que eu conheço muitos. Aí seria uma entrevista à altura, né? Sérgio Reis foi lá, falou o que quis e ficou por isso mesmo. Mas não ficou porque eu respondi. Mas um violeiro só no Brasil não existe, não. Existem vários. Agora, se ele gosta do Leão, eu respeito a opinião dele. Porque o menino é amigo meu e do Donizete. Começou a carreira dele cantando nossas músicas. E é sucesso e canta nossas músicas até hoje. Abração para o Leão, para o Mike, que são meus amigos. E abraço para o Sérgio Reis também.